bom galera vamos pra parte 4 do nosso game play de arcane quest e ainda hoje talvez eu grave um vídeo do arcane quest 2 né eu quero gravar de todos mas eu quero continuar aqui né e agora será que é o dia 14 vamos para parte 4 de armory um armorial secreto está escondido em algum lugar neste nível não será fácil consegui-lo mas valerá o risco uma vez que você encontrar o armorial dirija-se para a saída vamos lá né vamos entrar na danjão e aí e aí e aí e aí e isso começou bem e aí e aí Amém. Acabei me prendendo sem querer. Ui, é só. Vamos dar uns cascudos nesses gols. Vamos dar uns cascudos nesses gols. O meu mal é fraquinho. Eu tinha equipado ele. O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa senhora. E agora? Eu acho que eu vou lá ajudar. Acho que esse já era. Eita de sacanagem. Muito provavelmente a ação não vai rolar. Tô tomando um couro aqui. Os Reis Esqueletos. Minha chance de sobrevivência aqui tá mínima. Não tá ajudando esses dados, né? Ainda não tá ajudando. Pra variar, ainda fico preso aqui com o meu... Ainda não, né? Ô, mago. Faz comigo não, cara. Conversa com o teu. Dentro do céu. Ainda não vai rolar. No aguento. Faz comigo! Pelo menos isso, mais um ataque Aí Será que consigo atacar pela porta? Consigo Vou lançar um feitiço que eu sei que eu vou morrer Vai vir me dar um cascudo Acho que posso procurar ainda Tá de sacanagem, né? Poxa Oh meu Deus! Os dados não estão no favor definitivamente Então tá com a louca Vamos sair explorando loucamente Vamos ver se sabe como vai ser a masmorra de amanhã Tch 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 É quentinha, hein? Vamos lá junto com o Mago, né? Deixar ele sozinho não Mas tem muito, deixa eu ver o que ele fez um wolf knight, vamos atacar o cara defende com 3 deixa uma parte secreta bom então deve estar lá o armorial mas essas armadilhas estão de sacanagem comigo é o jogo sendo bom convenhamos acho que eu morri meu mago já era o cara defende com 3 e 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 a última esperança para o mundo na sombra circula a terra monstros do mal queimam as vilas o mundo que você conhece deixou de existir é isso aí galera foi então a última parte do meu game play de arcane quest e não foi dessa vez vamos tentar de novo é isso aí e e